O Cabreira, coordenador técnico do Botafogo, por conta da pandemia de coronavírus, jogador das categorias de base na Cabreira, foi liberado no último dia 16, como foi essa recomendação passada para os atletas, como está o acompanhamento desses atletas no dia a dia, Cabreira, já que eles não estão mais em Ribeirão Preto, ou mais precisamente no estado de Santa Cruz? Boa tarde, Luiz, pra gente estar falando contigo aí. Acho que nesse momento difícil que a gente vem passando, né, nessa pandemia de coronavírus, não só no Brasil, mas como em todo mundo, a gente, querendo ou não, foi pego de surpresa, né, porque fazia muito tempo que não existia esse tipo de pandemia aqui no Brasil, então a gente, pra todos, foi uma grande surpresa, foi uma grande preocupação. Então, o esporte, não só o futebol, mas todos os esportes, né, acabaram parando, foram paralisados, o Campeonato Paulista aqui, que é o campeonato que a gente, que a gente joga, que a nossa equipe participa, acabou sendo paralisado. Bem como tu falou, os atletas foram liberados no dia 16, desde então, no primeiro momento, foi conversado, foram passadas orientações para os atletas, né, pra que eles mantivessem atividade, pra que mantivessem sob cuidado. A equipe Sub-20 vinha do início de pré-temporada, que começou no dia 24, né, então a gente vinha nessa sequência, nesse crescimento de trabalho, já visando a participação do Campeonato Paulista. As outras equipes já vinham treinando desde o dia 3 de fevereiro, já com período maior de treinamento, já com amistoses, enfim. Então, a gente criou uma cartilha pra eles nesse período de parada. Os preparadores físicos têm monitorado atividades deles sempre, e a gente tem, né, tem, tem, tem manifestado uma preocupação grande com essa sequência, que eles se mantêm em atividade, e esse monitoramento é quase que diário, a gente conversa bastante com preparadores físicos, preparadores físicos sempre em contato com os atletas, e a gente reza e torce pra que se, que essa pandemia passe e que a gente consiga voltar às atividades mais breves possíveis. Cabelo, falando um pouquinho do Campeonato Paulista, cara, nas três categorias, 15, 17 e 20, todos estavam previstos pra ter a estreia no mês de abril e foram adiados, né. Existe um pré-planejamento, cara, por meio desses torneios, e também pra no calendário ficar um pouco mais apertado, você acredita que possa ter alguma mudança no regulamento? Olha, Basso, a gente, a gente vinha, como tu falou, a gente vinha se preparando pra essa estreia agora no mês de abril, de todas as categorias, em contato, entrando em contato com a Federação, eu tive a oportunidade de falar com o pessoal que coordena e que chefia a organização do campeonato, o campeonato foi adiado à estreia, sem data prevista, então a gente aguarda as novas recomendações da Federação Paulista, pra que a gente possa retornar às atividades, a gente acabou conversando e pediu também pra Federação Paulista que avise com prazo de antecedência, pra que a gente tenha aí no mínimo de 15 a 20 dias pra voltar e retomar os treinamentos, mas essa data eles não passaram pra gente de retorno, então agora a gente tá aguardando bastante, a gente tá ansioso pra ver esse comunicado, acredito que vai se estender mais um tempo essa paralisação, acho que agora depois dessa medida que foi adotada, desse acordo que os clubes fizeram pra que os atletas entrassem em férias e os funcionários entrassem em férias a partir do dia 1º, então essas férias vão se estender até o dia 20 e podendo ser estendidas por mais 10 dias, então a gente espera que ao término desse período de férias a gente já tenha uma data que o campeonato vai iniciar pra que a gente possa retomar nossas atividades com, como eu falei, tem um tempinho pra treinar e que a gente possa entrar bem no campeonato paulista. Não acredito que vai ser mudada, que vai ter alguma mudança no regulamento, acredito que vão ser acrescidos alguns dias pra que a gente possa terminar bem a competição e a federação também informou pra gente que teria um novo congresso técnico pra definir essas datas, definir esse retorno, mas a gente ainda não tem previsão de quando vai ser esse congresso. Cabreira, no ano passado o Botafogo conseguiu classificar as três categorias, sub-15, sub-17, sub-20 pra terceira fase, né, que não acontecia desde 2007, pelo que você tem registro, né, ou seja, seria a primeira vez, de acordo com o que tem de resultados no site da Federação de Futebol. Já tem uma meta pra este ano e na base, o certo é falar em resultado, trabalhar com o resultado, é trabalhar em revelar atletas, que é muito ruim falar isso, que é o resultado, mas também tem esse negócio de revelar atletas. O que você poderia falar, Cabreira? Bom, Luiz, a gente, o ano passado teve a felicidade de colocar as três categorias na terceira fase do campeonato paulista, o sub-15 e o sub-20 acabaram avançando nas quartas de final, então a gente fica muito feliz com esse resultado e toda vez que a gente tem um resultado positivo, né, seja na categoria de base ou seja no profissional, a esperança e a projeção é sempre que esse resultado seja melhorado no outro ano. Acho que você tocou num ponto interessante, assim, quando se fala de categoria de base, a gente sempre fala bastante na formação, no desenvolvimento dos atletas, na revelação dos atletas pra equipe principal, mas a partir do momento que a gente trabalha num clube do tamanho do Botafogo, que tem uma tradição, que tem um histórico, né, de muito tempo e é um dos grandes clubes, né, do interior de São Paulo, por que não dizer do estado de São Paulo todo, quando a gente trabalha num clube desse tamanho, a gente sempre tem que almejar bons resultados. Quando a gente fala de formação, na formação a gente tá preparando os atletas, né, e colocando eles em condições pra que eles cheguem na equipe principal o mais preparados possível, o mais preparado possível, que eles sejam competitivos, que eles tenham, né, uma inteligência esse entendimento de jogo muito grande, que eles tenham uma competitividade muito grande, mas que eles também estejam preparados pra disputar grandes jogos e pra buscar grandes resultados. Então, a partir do momento que na base a gente faz uma formação, é óbvio, priorizando o período de desenvolvimento de cada atleta, priorizando todos os conteúdos que eles têm que aprender, fazendo com que eles passem por todas as etapas, a gente se preocupa com esse desenvolvimento deles, mas a partir do momento que a gente vai alcançando, que a gente vai realizando bem esse trabalho e vai alcançando resultados, eles passam a disputar jogos grandes, jogos decisivos, contra grandes equipes, que isso dá uma grande experiência, principalmente de currículo competitivo deles. Então, a nossa meta sempre é competir muito nesses campeonatos, que a gente possa sempre estar representando o Botafogo da melhor forma, e sim, a gente vai buscar primeiro a boa realização do trabalho, a boa aplicação desses conceitos de trabalho que a gente vem aplicando todos os dias, para que eles desenvolvam e se formem da melhor maneira, com o mais conteúdo possível, quando a gente sempre também vai ter a parte competitiva muito apurada, a gente vai ter a parte competitiva muito presente no nosso trabalho, para que a gente consiga alcançar os resultados, que eles cheguem ao profissional com essa capacidade competitiva também muito à frente e muito presente na formação deles. Perfeito, Cabrera. Das três categorias, Cabrera, eu acho que, conversando antes aqui um pouquinho com você, a gente pode tirar isso, que a categoria sub-15 é uma das que a montagem tem mais dificuldade com a montagem, porque os atletas sobem para o sub-17 e essa montagem a gente vai começar novamente. O Botafogo já nem fazendo algo para facilitar a montagem do grupo, na categoria sub-15? É um ponto importante, a gente teve bastante dificuldade esse ano na montagem da nossa equipe sub-15. O grupo, ano passado, era composto por 26, 27 atletas. Quase a totalidade deles eram de jogadores nascidos em 2004, portanto, jogadores de 15 anos. Então, a maioria deles acabou acendendo para a categoria sub-17. A gente tinha uma equipe de uma qualidade muito boa, de uma competitividade muito boa, atletas de excelente perfil, de grande projeção para estarem se desenvolvendo e chegando à equipe principal do Botafogo. Mas a gente tinha muito poucos jogadores nascidos no ano de 2005, que eram jogadores de 14 anos. Então, a dificuldade foi muito grande, que esse é o ano do sub-15 esse ano, o ano da categoria é a 2005. Então, a gente teve muita dificuldade. Então, a gente teve que partir quase que do zero para montar essa categoria. E a medida que a gente adotou para esse ano já, a gente não tem uma equipe composta só por jogadores do ano, do ano bom do sub-15. A gente tem uma mescla, a gente colocou o padrão aí de 50% de jogadores nascidos em 2005 e 50% de nascidos em 2006, dando sempre preferência, é claro, para o ano ruim, para o ano que é sub-14, para que a gente possa o ano que vem estar tendo a nossa missão mais facilitada para montar o time, que esses meninos de 14 anos já tenham a rodagem de um ano do Campeonato Paulista, um ano de experiência, um ano de trabalho dentro daquilo que a gente vem planejando e que eles possam, no ano que vem, no ano bom, já terem esse histórico competitivo, esse histórico de trabalho, esse histórico de treinamento, o que facilitaria muito a gente e que a gente possa também já seguir sabendo aquilo que a gente tem que buscar e o que a gente tem que captar para estar montando uma equipe competitiva de novo. Então, a nossa ideia é sempre no ano do sub-14, já estar montando essa equipe dentro da nossa categoria sub-15 e é isso que a gente vai estar priorizando daqui para frente. Cabreira, você chegou a Botafogo em agosto do ano passado, depois de passar para o São Paulo, Inter, Grêmio, tudo aí como coordenador das categorias de base. Nesse ano, Botafogo tocou para São Paulo e foi uma das melhores campanhas que o Botafogo fez na década da Copa São Paulo, chegando às quartas de final, com exceção de 2015, quando foi vice-campeão. O resto sempre falava na primeira fase, na segunda, mas nunca chegou às quartas de final. Como você avaliou o trabalho feito na Copa São Paulo deste ano? Surpreendeu o resultado, Cabreira, já que você está aqui há oito meses, na época, seis meses, sete meses de trabalho até a Copa São Paulo? Ah, não é segredo para ninguém a felicidade nossa e a satisfação pelo resultado da Copa São Paulo. A gente, como tu falou, eu cheguei em agosto aqui no Botafogo, então a gente estava em meio a todas as competições, Campeonato Paulista sub-15, 17 e 20 e para a gente começar ou implementar ou acrescentar alguns elementos para serem trabalhados no dia a dia ou dentro de uma metodologia ou apresentação de uma metodologia, como a gente quiser definir, era muito complicado. Então esse período, principalmente até o final das participações do Campeonato Paulista, das categorias, foi um período de muita observação. Então eu tive tempo para avaliar todos os atletas, me aproximar bastante das comissões e ir preparando realmente material específico para o Botafogo, porque a gente tem uma ideia de passar por outros clubes, mas pela forma que a gente gosta de trabalhar, sempre respeitando o histórico do clube, respeitando o histórico do clube, respeitando a parte estrutural do clube. Então a gente, estando aqui, nesse momento de imersão do trabalho e podendo conhecer realmente todos os atletas, todas as comissões, a estrutura do clube, deu tempo da gente preparar um material e acrescentar as coisas exclusivas do Botafogo. Então a gente, ao final da participação da equipe sub-20 no Campeonato Paulista, a gente acabou passando por um período de recessos, os atletas descansaram uns dias, e a gente voltou e a gente teve 70 dias de trabalho dentro desse modelo, dentro desses conceitos, dentro dessa metodologia, já preparada para o Botafogo. Então, com 70 dias de trabalho, é óbvio que tem uma insegurança, a gente sabia que era um trabalho novo, era um trabalho onde a gente estava se reinventando, então a gente tinha uma ansiedade muito grande, sabia que a gente tinha feito uma excelente preparação, que o nível de desenvolvimento e de crescimento dos atletas tinha sido muito grande, mas ao mesmo tempo a gente só vai saber disso, a única ferramenta que a gente tem para medir se esse trabalho está dando certo ou não é o jogo. Então a gente participava de um grupo difícil na Copa São Paulo, onde a gente acabou sendo campeão do grupo, passou pelo Botafogo, que foi uma prova de fogo para a gente, onde a gente pôde classificar e depois passa pelo Atlético Goianiense, que tinha sido nosso adversário na primeira fase, para passar pelo Londrina, então todas as equipes com tradição de trabalho de base, todas as equipes com tradição de participação em Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, para chegar em umas quartas de final contra o Internacional, que foi o campeão. Então a gente pode ter orgulho sim da nossa participação, porque perdeu para o campeão, mesmo perdendo de 2 a 0, a gente se apresentou muito bem, nossos atletas apresentaram um nível de entendimento e de conceito muito grande, isso é muito legal, é muito gratificante. Então eu avalio a nossa participação como uma participação muito boa, até pelo retrospecto dos anos anteriores, mas também a gente pode avaliá-lo isso, não só pelo desempenho dentro de campo, mas pelo desempenho que é, acho que é a grande responsabilidade da base. Pós-Copa São Paulo, ao encerramento desse ciclo de trabalho, a gente tem aí nove atletas oriundos da categoria de base do Botafogo fazendo parte da equipe principal. Então a gente já tinha, durante o ano, Dodô, Luqueta, Jonathan Machado, Baiano, então a gente já tinha esses jogadores fazendo parte, então a gente tem o acréscimo do Léo, a gente tem o acréscimo do Matheus, a gente tem o acréscimo do João, o Caio, então a gente tem o acréscimo do Wesley, a gente tem o acréscimo desses jogadores, que pra gente é um motivo de muito orgulho, meninos que passaram pelo trabalho de base do Botafogo, foram formados aqui dentro do clube, que hoje pode estar à disposição da equipe principal. Acho que essa é a nossa principal missão. Então se a gente tem um resultado de campo bom, e a gente joga que é bom e se apresentando bem, não é só o resultado pura e simplesmente um placar, é a forma que a equipe se apresenta, a forma que os atletas se apresentam, e quando a gente termina, quando tem o fim desse ciclo, 60, 70% do nosso time titular, que estava jogando a Copa São Paulo, já está na equipe principal, vivendo o dia a dia, alguns deles tendo oportunidade de participar dos jogos, então não tem como a gente não achar positivo a nossa participação, a gente tem que trabalhar muito pra que esse trabalho siga evoluindo e que a gente tenha melhores momentos ou apresentações melhores nesse próximo ano que está chegando dentro da Copa São Paulo. Cabreira, pensando um pouco em aproveitar mais, em dar mais minutagem para os jogadores da categoria de base, mesmo com esse problema da pandemia, o Botafogo pensa, visa jogar mais alguma competição além do Paulista nesse segundo semestre aí, para dar mais minutagem dos atletas? Acho que é importante em base, a gente, não basta só a gente ter um trabalho de dia a dia com bastante conceito, com bastante conteúdo, não basta só a gente ter a certeza que esse trabalho é bom, a gente tem que colocar ele em prática toda hora, a gente tem que colocar ele, e como eu falei antes, acho que foi na primeira pergunta que o Luiz fez, acho que a única ferramenta que a gente tem para avaliar se o trabalho está sendo bom, se o trabalho está sendo bem feito é o jogo, né? Então esse currículo competitivo que a gente fala dos jogadores tem que, a gente tem que aumentar, a gente tem que aumentar a minutagem deles, a nossa, a nossa, é uma troca, ou uma convivência, ou a competição, enfim, acho que esse nosso duelo com as outras equipes é importante para a gente saber, até para a gente medir se o trabalho está sendo bem feito ou não, como eu falei. Então a ideia, sim, é a gente jogar outras competições, a gente tem conversado com a diretoria bastante sobre isso, da possibilidade de participar de outras competições com a equipe, não só com o Sub-20, como com as outras equipes, infelizmente no Sub-17 e no Sub-15 ainda tem a questão de ranking ainda nacional, para que a gente possa disputar outras competições, então a gente tem procurado outras alternativas em competições de verão, em competições de inverno, que são as competições das férias, né? Então para o Sub-15 e no Sub-17, e para o Sub-20 a gente tem procurado outras competições, e tenho certeza que agora, pós pandemia, a gente vai ter um cenário um pouco mais claro, um pouco mais limpo de como a gente vai conduzir essa questão da outra competição ou das outras competições. O que fica é a certeza de que a gente precisa aumentar e melhorar esse currículo competitivo dos atletas, para que eles cheguem à equipe principal com uma minutagem alta, com essa competitividade em dia, com esse entendimento de jogo, com essa competitividade bem aguçada, bem apurada, para que eles possam chegar na equipe principal, caso tenha, chegando e caso tenha oportunidade, eles correspondem da melhor forma. Cabreira, para a equipe Sub-20, qual competição você acha que seria legal disputar? Lógico, depende do fator financeiro, depende de convite, depende de vários fatores, não é o Cabreira que tem que escolher, né? Depende de tudo isso, né? Mas qual competição você acha que seria legal para o Sub-20 em termos de amadurecimento dos atletas, de disputar agora neste ano? Acho que a ideia é sempre estar disputando competições contra grandes escolas da categoria de base no Brasil, essa é a ideia. Infelizmente, como eu falei, tem a questão do ranking, então, por exemplo, a Copa do Brasil Sub-20 só podem participar o campeão e vice do Estado, então a gente não tem esse resultado, a gente não alcançou esse resultado esse ano, então a gente vai batalhar esse ano de novo para que a gente possa chegar, pelo menos, a final e se credenciar a disputar uma Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é definido pelo ranking, então tem essa dificuldade. Um campeonato que também é definido pelo ranking, mas que talvez pelo interesse dos outros clubes seria um pouco mais facilitado para a gente disputar seria o brasileiro de aspirantes, então a gente já demonstrou o interesse de participar dessa competição. E a Copa Paulista acho que seria o campeonato mais próximo da gente participar e disputar é uma competição profissional, onde a gente poderia aí sim expor os atletas a essa competitividade de forma mais profissional contra atletas mais velhos, mais experientes. Então acho que essa seria a competição mais próxima da gente disputar. É óbvio que a gente precisa definir isso em conjunto com a direção, principalmente a nível de orçamento, a nível de custo, mas a gente também tem a certeza e tem o interesse da direção em que a gente precisa disputar outras competições. Então a gente vai avaliar, esperar passar esse processo de pandemia aí, que a gente espera que acabe o mais breve possível e a gente também precisa definir isso o quanto antes para que a gente acrescente. Isso já tem dentro do nosso planejamento, já sabia as datas que seriam realizadas as competições, hoje em dia não tenho mais essa certeza, mas o quanto antes a gente tiver essa posição vai ser melhor para que a gente consiga se planejar e acrescentar essa competição no nosso planejamento. Bom, Diego, você falou um pouco, a gente conversou um pouco também sobre a montagem do sub-15, que a gente citou ser uma das mais difíceis da categoria de base. Como é feito o trabalho de captação na base botafoguense hoje? Bom, a gente tem, eu acho que isso é uma preocupação grande, eu tenho uma preocupação grande nessa questão da captação porque eu fui captador de clube durante bastante tempo, fui coordenador de captação, fui coordenador dos escaltos de clube bastante tempo, minha entrada nos grandes clubes foi pela captação, então eu acho que isso é um, a gente fala muito de trabalho de formação, 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 mas a captação é um braço muito importante da formação de atletas e dos departamentos de base. Então, a gente tem trabalhado, hoje a gente tem um coordenador de captação, que é o Chechel, então a gente costuma dizer que o nosso trabalho de captação é o exército de um homem só, porque a gente, pela estrutura que tem, a gente ainda não conseguiu acrescentar profissionais a esse trabalho, mas também tem dentro do nosso projeto, do nosso projeto de crescimento, acho que o Botafogo tem se preocupado com isso, então a gente já está com esse ponto bem especificado ali, bem evidenciado, que a gente precisa crescer, a gente tem uma preocupação grande também, não adianta a gente ter um processo de captação e não se preocupar com a parte estrutural, então a gente tem se preocupado com a parte estrutural primeiro, melhorar a questão da estrutura do clube, para que a gente consiga receber melhor os atletas, e, consequentemente, está investindo melhor na captação. Por ser o oriundo da captação, eu tenho essa preocupação, então a gente tem muito contato, a gente tem excelentes pontos, excelentes escolas que a gente faz a captação e tem esse contato. O Chechel também possui uma rede de contatos grande, os treinadores também participam bastante disso, então a gente tem definido e feito reuniões para especificar aquilo que a gente precisa, a característica de atleta, a posição que a gente precisa em todas as categorias, para que a gente saia e faça essa captação com os contatos, com os parceiros que a gente já tem. Então a gente tem a certeza de que a gente precisa crescer a nível de captação, a gente vai crescer a nível de captação, mas acho que o crescimento é feito como um todo, começando por essa parte de estrutura física, que a gente tem preocupado e tem melhorado, e acredito que até o final do ano a gente vai estar com esse processo bem estabelecido e com uma captação mais fortalecida. Cabreiro, hoje você aponta que as principais dificuldades de um clube do interior, por maior tamanho dele no interior, é a captação de atletas e também a estrutura? Eu acho que vem primeiro a estrutura, né, Luiz? A gente tem aí os clubes grandes, não vou dizer o que são os 20 clubes da Série A, mas a gente tem aí em torno de 50% dos clubes da Série A com uma estrutura bem grande, com um investimento muito grande em categoria de base, com centros de treinamentos belíssimos, com uma excelente estrutura. Eles disponibilizam valores para a contratação, para a compra de atletas, enfim, para a capacitação de profissionais, para a capacitação dos atletas, enfim. Então, é muito difícil um clube do interior, que não tem uma estrutura física tão boa ou uma estrutura financeira tão boa, competir com esses grandes clubes. Então, os clubes do interior e os clubes menores, não só os do interior, mas os clubes menores, eu acho que para uma adequação de mercado, para que consigam formar melhores atletas, precisam se preocupar muito com a estrutura física, precisam se preocupar muito com a capacitação dos seus profissionais, para que o trabalho possa ser bem realizado. Então, eu não vejo como dar errado um trabalho com uma boa estrutura física, com bons profissionais, com uma boa capacitação para esses profissionais e com uma captação efetiva, uma captação eficaz, uma captação agressiva, para que possa estar captando bons atletas, não tem como dar errado o trabalho. Então, eu acho que a grande dificuldade, sim, é a estrutura física e o investimento financeiro que é feito na base nos clubes do interior e nos clubes menores. Cabreira, para encerrar da minha parte, cara, a gente citou até ali em cima um pouco o trabalho da Copa São Paulo, um pouco do trabalho do ano passado, também no Campeonato Paulista nas três categorias. Eu queria que você falasse um pouco dos seus objetivos, dos objetivos do Botafogo para esse Campeonato Paulista, cara. Você chegar às portas, você chegar sem, final, união. Quais são os objetivos do Cabreira e do Botafogo nesse ano na categoria de base? A partir do momento que a gente tem, como eu falei, que a gente tem bons resultados, a gente tem resultados importantes, como o Sub-15 nas quartas de final do Paulista, o Sub-17 na terceira fase, o Sub-20 nas quartas de final, o Sub-20 nas quartas de final da Copa São Paulo. A partir do momento que a gente tem esses resultados, acho que pela motivação natural e pela confiança no trabalho que é feito, a gente precisa tentar subir um degrau a mais. Então, da gente tentar chegar aí, por que não entre os quatro finalistas do Campeonato Paulista, por que não a gente chegar a uma semifinal de Copa São Paulo. Acho que tudo é possível, a gente já provou, que da forma que a gente vem realizando o trabalho, foi possível esses resultados. Com a melhoria do trabalho, com a capacitação dos profissionais, com a chegada de novos atletas, por que não a gente sonhar com resultados melhores. Então, o nosso objetivo ficou bem claro. Acho que desde a nossa apresentação, as nossas reuniões que a gente tem semanais com as comissões técnicas, a gente precisa melhorar o nosso desempenho. Acho que até por uma questão, passa por uma questão principalmente como entidade, acho que como clube, a gente precisa colocar o Botafogo sempre no lugar mais alto, ocupando as melhores posições de todos os campeonatos. passa por um projeto pessoal, não só meu, como de todo mundo, os atletas também. A gente está sempre crescendo, a gente está sempre evoluindo. Mas o objetivo é melhorar essas colocações, é melhorar a quantidade, ou melhorar esse índice de atletas da categoria de base na equipe principal. É que o trabalho seja, a gente pode exterminar. Se começou o ano de 2020 com nove atletas da categoria de base na equipe principal, o ano que vem a gente precisa melhorar isso aí. Não pode ter só os nove, tem que ter mais. A gente precisa ter mais atletas formados, a gente precisa chegar nos campeonatos. Então o objetivo é muito claro, melhorar o desempenho, melhorar a forma de trabalho, melhorar aquilo que a gente tem feito no dia a dia, e consequentemente alcançar resultados melhores. Cabrera, você citou até a estrutura física aí, como perguntei anteriormente, como uma das principais peças assim, para fazer esse trabalho na base. Mas a estrutura que o Botafogo hoje está te dando, que você veio, sabendo da estrutura que você tem hoje, o Botafogo foi para buscar um profissional gabaritado como você. Você vê o Botafogo no caminho certo nesse projeto da base? Com certeza. Acho que quando eu recebi o convite, e eu, da minha parte pessoal, nunca escondi de ninguém a satisfação que eu tenho de estar aqui hoje. E isso não é... A gente já tem a oportunidade de estar trabalhando desde agosto, no ano passado, você sabe da forma transparente e verdadeira que eu falo as coisas, eu não preciso estar fazendo... Eu não preciso estar fazendo médio ou elogiando as pessoas, mas eu me sinto muito honrado, muito ilusão de arte de estar aqui dentro do Botafogo hoje, por todo o histórico, pelas pessoas que estão por trás do projeto. Então, assim, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas, como o doutor Gustavo Vieira, como o Adalberto, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles no São Paulo. Então, o convite deles para vir para cá e fazer parte do trabalho para mim foi num momento importante da minha vida, num momento importante da minha carreira. E fiquei muito feliz. Não pensei duas vezes em aceitar, tive o convite de outras equipes também, junto com a do Botafogo, mas optei vir para cá porque sabia da veracidade do projeto, sabia da lisura do projeto, sabia da forma que o projeto ia ser feito. Chegando aqui, a gente tem a oportunidade de trabalhar com profissionais como vocês da imprensa, que são profissionais gabaritadíssimos, com o Léo Franco, que é o nosso diretor executivo, com o Ferdinando, que é o nosso diretor financeiro, enfim, quando a gente passa a trabalhar com as pessoas aqui dentro do projeto, a gente acaba vendo e tendo a certeza de que a gente tomou a melhor decisão. Então, eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui para o Botafogo. Sabia da estrutura, sabia que a gente ia ter dificuldade, principalmente na questão de estrutura física, mas tenho certeza que o Botafogo, principalmente pelo pensamento e pela intenção do projeto, está no caminho certo. Então, todos os profissionais e todos os responsáveis por esse projeto falam muito de base, falam muito da sequência, falam muito do crescimento do projeto e está aqui hoje fazendo parte desse projeto de, sei lá, de reconstrução do clube, de reconstrução da base, para mim é um motivo de muito orgulho. Tenho certeza que a gente vai aí, de médio a longo prazo, tornar o Botafogo um clube com uma estrutura física fantástica, um Botafogo com uma estrutura de clube fantástica, estrutura administrativa, estrutura técnica, enfim, todo tipo de estrutura vai ser melhorada, vai crescer e o Botafogo vai dar esse salto de qualidade e fico feliz, repetindo, de estar fazendo parte desse projeto e tenho certeza que a gente está no caminho certo, sim, não só no projeto da base, como no projeto todo do clube e o Botafogo ainda vai colher muitos frutos ainda desse projeto que está sendo realizado. Obrigado. Obrigado.